Música Foi uma abordagem bem exitosa, né? A guarnição do BOMP, que está nos ajudando aí na Força Tarefa, juntamente com a Diretoria de Inteligência de Teresina, aí da Proximilitar, eles fizeram essa abordagem nessa residência lá, que fica um pouco afastada ali no ato do Batista, e conseguiram, após o elemento sair correndo, eles alertaram para a situação da casa e foram em direção à casa. E ao chegar na casa, se depararam com outro indivíduo, com duas pistolas na cintura, e mais um que estava dentro de um quarto com a pistola também. Fizeram a prisão pacificamente, eles se entregaram, não houve nenhum revide, e foi apreendido muita droga, aproximadamente 15 mil reais e três pistolas. Música 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 Música